Música Fã do Motos Crimes Estamos aqui com o primeiro teste oficial Com a nova Yamaha MT-07 2019 O novo modelo apresenta mudanças no visual Ele foi mais moderno, agressivo Refinamentos na suspensão E um novo banco, mais largo e mais confortável Confira agora os detalhes Dessa novidade nacional Música Fã do Motos Crimes Fã do Motos Crimes Acabamos de realizar o primeiro teste oficial com a nova Yamaha MT-07 Motos Crimes que se mostrou muito ágil Fácil de se pilotar e muito divertida O motor tem uma entrega de potência bem suave Progressiva Serve para qualquer nível de pilotagem Você não vai ter problema nenhum em tocar a nova MT O sistema de suspensão se mostrou firme Bem progressivo Assim como os freios Mas você confere o teste completo dessa novidade da Yamaha Na próxima edição da Yamaha MT-07 Música 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 Música